Oi pessoal, era eu aqui outra vez. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o glutamato monossódico. Vocês sabem o que é? Ele nem é sal, nem é açúcar. O verdadeiro vilão da sua saúde é o glutamato monossódico. Já ouviu falar? Então, ele não é sal, ele não é açúcar. O tempero mais perigoso do mundo é que ele vai no seu prato diariamente. É o glutamato monossódico. Glutamato monossódico ou GMS, mais conhecido por aí como ressaltador de sabor. Você já ouviu falar? Para quem não sabe, o glutamato monossódico, ele é indicado, ele é adicionado aos alimentos, especialmente os industrializados, fat food e as comidas japonesas, para ressaltar o sabor. Ele é o quinto sabor básico que sentimos em nosso nosso paladar. Ou unânimo, assim como o doce, o azedo, o amargo e o salgado. Esse sabor é encontrado naturalmente em alguns alimentos, embora só seja sentido após os demais sabores. Ele é o responsável pela sensação agradável que permanece na boca. Ele foi descoberto em 1908 pelo japonês. O sabor unânimo estimula a salivação e permite que o nosso paladar se abra para uma melhor percepção de outros sabores. E basicamente, por isso, o glutamato monossódico é comercializado como ressaltador de sabor. Entendeu? Então, foi o japonês que não ane e queda. Aí você está se perguntando, por que o glutamato é tão nociva saúde? A resposta é simples. A concentração de sódio em sua fórmula, isso porque, embora seja muito importante para o equilíbrio da nossa saúde, o sódio também, abundantemente em nosso sal, pode trazer sérias complicações se consumida em excesso. Hipertensão, AVC, infarto, aneurisma, denência, alzheimer, insuficiência renal crônica, doença respiratória e retenção de líquidos. São apenas alguns dos responsáveis efeitos colaterais do alto consumo de ressaltadores de sabores, por exemplo, por muito tempo. Fora os efeitos contraversos que os intolerantes à composição do glutamato de sódio pode sofrer. Logo após a ingestão, coma, coceira, náuseas, suor excessivo, dor no peito, dor mensa na boca e na garganta, fadiga, palpitações, dificuldade de respirar e alergia. Então, só para vocês terem uma ideia dos riscos, a Organização Internacional de Saúde indica que a ingestão diária de sódio para cada pessoa seja de 2,3 gramas. O glutamato é composto por 21% do sódio e, com certeza, não será o único tempero a ser acrescentado ao seu almoço ou jantar. Além disso, o ressaltador só conta um terço do nutriente que é encontrado no saldo de cozinha. Eis a questão, pode ou não comer o glutamato de sódio? Apesar de todos os danos alarmantes com relação ao auditivo, ainda não existe um consenso sobre o glutamato a ser eleito o maior vilão da cozinha e merece o título do sabor que mata. Conforme a Agência Reguladora para Alimentos e Medicamentos e Cosméticos dos Estados Unidos, a FDA, sigla em inglês, o glutamato monossódico é seguro ser consumido com moderação, muito embora a própria agência já tenha relatado um crescente aumento das reações negativas à ingestão do tempero. Dessa forma, fica com a consciência de cada um, consumir ou suspender a ingestão do aditivo. O grande problema, no entanto, é que muitas vezes é ingerido o ressaltador de sabor na composição de outros alimentos que dificilmente nos levaria a suspeitar. Na lista abaixo, aliás, você confere alguns dos alimentos que mais contém glutamato e você nem desconfiava. Molhos e condimentos pronto, enlatado ou instantâneo, caldo para carne, aves e peixes, alimentos em conserva, comida pronta, diet, salgadinho industrializado como batata frita, cheetos e machos, carnes e linguiça curada e defumada, temperos, especiarias pronta, industrializado, comida congelada, ketchup, proteínas vegetais hidrolisadas, sopas em pó ou enlatado, ressaltadores de sabores. Então, e como saber se estou comendo? Para saber se você está consumindo ou não glutamato monossódico, não deixa de ler o rótulo dos alimentos, a menos que você coma em restaurante japonês ou compre ressaltador de sabor. O aditivo normalmente aparece no final da lista dos ingredientes dos alimentos industrializados. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo!